Eu falei com ele hoje, há poucos minutos antes da entrevista, e conversei com ele longamente e ele me disse que ele vai manter o acordo que ele firmou e eu estava representando a bancada do partido no Colégio de Líderes, que não terá requerimento de urgência. Falei também com o senador Romero Juca, me garantiu hoje que não terá requerimento de urgência e a matéria passará sim pela CCJ. Se cumprir os prazos regimentais, eu acredito que eles têm condição de votar mesmo antes do recesso sem precisar violentar o nosso regimento e desrespeitar totalmente a oposição.